Gostou dos docinhos que eu te mandei? Ai, licença. Meu jovem, como é o seu nome? Elio. E o nome de sua patroa? É Dona Nair. Você não conhece nada da cidade? Não, se eu cheguei ontem de turça. Ah, você é da cidade cinema no Vale do Sol. É só o senhor. Atenção, Dona Nair. O Lírio está esperando pela senhora muito preocupada aqui na nossa volante vibrante que se encontra na Avenida São João 358. Motorista, por favor, siga para a Avenida São João. Siga para o Interlagos, por favor. Você espera aqui. Atenção, Dona Nair. Atenção, Dona Nair. Atenção, Dona Nair.